E hoje eu estou aqui, eu acho que para o mais difícil de todos, que simplesmente eu irei passar o dia inteiro com unhas gigantes. Vai dar real, real, real. Não vai estar dando. Talvez eu faça o que? Como a minha unha? Galera, é o seguinte, eu acabei de chegar em casa, vou escovar os meus dentinhos, porque né, depois da alimentação a gente escova o dentinho. E depois eu marquei academia para hoje, eu tinha simplesmente esquecido desse detalhe, então eu vou tentar malhar com unhas gigantes também. Faz parte do meu dia, não é mesmo? Eu não desisto nunca. Então não serão elas que irão atrapalhar. Eu espero. Então vamos lá, né, para a gente ar. Cadê a minha pasta, gente? Aqui, ó. Além de unhas gigantes, eu estou seca. Essa pastinha. Ai! Ai! Eu estou me dando uma esminhada. Eu achei uma escovação maravilhosa. Nossa, eu estou me dando muito dólar aqui. Gente, então é o seguinte, já estou com roupa de academia. Letícia me ajudou, é óbvio, porque eu tentei fazer sozinha. Sabe o que aconteceu? Minha unha ficou trancada aqui, ó. E aí eu saí gritando, me ajuda. Porque, né, fiquei trancada dentro do meu short. Não deu certo. Aí Letícia fez o quê? Subiu o short até aqui em cima. Sabe quando a avó vai colocar para o neném? Eu subi, ela subiu. Eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? Mas enfim, agora eu vou colocar o meu tênis. E eu preciso prender o cabelo para fazer academia. Uma trança, talvez? Será que eu consigo? Não sei. Então vamos lá. Tentativa número um, gente. Vamos pegar. Ah, tem um senhor. Ah! Nossa, eu estou virando craque, hein? Não peguei, não peguei. Se duvidar, eu vou passar mais do que um dia inteiro. Vamos pegar um detalhe, um detalhe. Olha, pega um detalhe. Que eu vou puxar aqui e vou puxar aqui. Olha, vai dizer? Estou profissional. Caste. Agora só vai faltar a trança. Bom, então vamos para o momento trança. Gente, não dá nem para segurar o cabelo direito. Eu já me arranhei inteira nas costas. Sabe o que é bom? Me auto fazer carinho, ó. Eu quero. Gente, eu vou ficar com essa unha. Eu consigo me fazer carinho sozinha. Pode ir. Meu Deus. Alô? Ei, ô, Caroline. Pss, pss, pss. Academia. Preciso vir para a academia. Vamos lá. Tentar fazer uma trança. Porque eu acho que prender o cabelo vai ser... É que eu não sei o que é mais difícil. Tá. Primeira leva foi. Gente, não vai dar. Quer ver minha. Tá dando um nome a impressão minha. É interessante. Tá dando certo? É, mais ou menos. Acho que trança não vai ser o... Talvez prender o cabelo vai ser melhor. Ô! Vai, vamos tentar prender. Não conseguiu. Aê! Check. Vamos ver. Tá aqui. Uma foi. Ô, meu Deus. Eu não tô enxergando o que eu tô fazendo. Eu vou de cabelo solto. Decidido. Vou soar um pouquinho mais na minha variação. Não consigo. Não tem como. Não tem. Tudo bem. Falando de cabelo solto, tudo bem. Tá tudo certo. Tudo resolvido. Faz um joia. Então é o seguinte. Hoje é meu treino de braço. Então, né? Pegadinho de pezinhos. Tá, ótimo. Tudo certo. Agora vamos molhar. Bom, galera. Cheguei na academia e eu nem vou contar pra vocês o que aconteceu. Preciso fazer xixi? Preciso ir no banheiro. Como? Eu não sei. Que foi isso que a Bah mais falou lá. Ela falou, eu não sei como você vai no banheiro. Não sei também. Tô aqui, eu olhando pra privada, privada olhando pra mim. Eu olhando pra privada, privada olhando pra mim. Não sei se vocês iam rápido, assim. Vocês me permitem, por favor? Vou tentar. Lê, segura aí. Quer, né? Isso aqui eu não vou poder levar vocês, né? Olá, na minha tentativa. Consegui me limpar. Uhul! Agora só falta subir meus shorts, que eu acho que é aí. Letícia! Me ajuda. Eu tô trancada de novo. Peraí. Eu vou, eu vou. Tô entrando. Vai ler, por favor. Olha, subiu. Ah! Ela subiu, sabe quando a mãe faz assim na filha? Ela faz tchuuu, tchuuu. Ó, galera, eu reservei a descarga pra mostrar pra vocês, porque eu já tenho uma técnica, tá? A técnica é... Você puxa assim, ó. E assim, no caso, não tem como. Agora eu vou lavar minhas mãos, né? Eu decidi trocar a roupa. E simplesmente, eu consigo fechar o botão do shorts. Quer dizer, talvez nem isso. Porém, como que puxa o zíper? Ô, pai... Gente, ainda bem que tem Letícia aqui comigo hoje. Porque assim, tentar gravar esse vídeo sozinha nunca ia rolar. Deixa eu ver se eu consigo pelo menos o botão, né? Ó. Tá quase. Tá quase nada. Tá quase quebrando a unha. Ó, 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 ó. Uhul. Uhul. Tá gringadinho, bem, bem, bem. Tá legal que tudo que eu consigo, eu faço... E a Carol fechou o botão. Ui! Ui! Como a gente acabou almoçando fora, só tem uma loucinha aqui, que é do café. Então, eu vou tentar lavar uma louça, né? Sergente. Segura. Aí, o que que acontece? O que que acontece? Acontece que eu não sei se vai dar certo. Não. Você não vai limpar nada, né? Eu vou pegar amanhã e vai estar a xícara cheia de café ainda. Vamos usar da inteligência. Ha! Esquece. Ó. Tudo certo. Tudo na vida se dá um jeito. Ó. Ó. Bem lavadinho até o fundo. Cheio de espuminha. Ó. Ha! 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 Tudo maravilhoso. Louça lavadinha. Tudo de sério. Tô me superando nesse vídeo, porque assim, as coisas que eu achei que ia ser muito difícil, a gente sempre dá um jeitinho. Eu e Letícia estamos fazendo uma reuniãozinha, né? Aproveitei que ela já veio aqui, a gente já tá fazendo uma reunião. E eu tô passando por umas situações, a Lê só ri, né? Ela só ri de mim. Porque assim, primeiro, digitar. Extremamente complicado digitar, mas tipo assim, tudo certo. O negócio é o quê? E a inteligente decidiu botar o piercing bem no dedo que eu uso pra tudo, assim, bem no indicador. Tudo maravilhoso. E outra situação por aqui que eu vou mostrar. Escrever. Que eu tô aqui, ó. Eu consegui escrever. Com uma certa dificuldade. Por quê? Porque eu tenho que escrever assim, ó. Segurar a caneta no canto. E aí escrever lindo. Não, eu tinha escrito melhor. É, Carolineco. Péssimo. Deixa eu passar aqui pra mostrar pra vocês a dificuldade do rolê. Caroline... Acho que você vai ter que escrever pra mim. Porque a minha letra, ela é tipo essa, assim, ó. Sabe? E aí eu consegui escrever assim. 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 Esse chinelinho é duro, né? Não consigo fazer nada. Agora, simplesmente, eu decidi que eu ia comer um chiclete. Quem disse que eu consigo abrir o chiclete? Olha isso. Não tem como. Não tem. Ó, consegui no máximo rasgar. Isso aqui. Essa parte. Que aí piorou ainda mais a minha... Eu não vou botar o dente, senão o meu dentista vai querer me botar. O que que faz? Chateado. Pelo menos pra se coçar é bom. Hum. Acho que é uma boa técnica. Viu uma colher, ó. Mais uma situação de dificuldade. Eu e Leia estamos assistindo Big Brother. E aí eu decidi pegar uma pipoquinha pra gente. Abrir. Não estaremos conseguindo. Não importa pra ninguém. Tudo certo. Agora, pegar a pipoca, outra dificuldade. Gente, sério. Eu tô parecendo... Ó, aqui. Aí pega. Hum. Ó. Hum. Ó a pinça. Será que eu consigo tirar minha sobrancelha? Gente, seguinte. A Leia já foi embora. A gente jantou, deu tudo certo, tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu, pra variar, comendo sempre aqui. E agora, já tô pronta pra dormir. Porém... Eu normalmente durmo assim, ó. E eu coloco a minha mão por baixo. Eu sempre durmo assim. Eu coloco a mão embaixo e... Durmo. Não ronco, tá? Eu não ronco. Eu tô com muito, muito medo de, sem querer, virar enquanto eu for dormir. Ou alguma coisa desse tipo. Então, como eu realmente já passei o dia inteiro com essa unha, eu vou tentar tirar. Eu já falei com a Barra pra ver como eu vou tirar ela, né? Porque como ela é unha de gel, não vai sair tão fácil assim. Ou eu vou, pelo menos, cortar ela pra eu conseguir dormir. E amanhã de manhã eu vou lá na Barra pra conseguir tirar toda ela. E... Check. Check. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Ficou super longo. Porque realmente, assim, qualquer atividade do nosso cotidiano acaba ficando super difícil. Ainda mais, né? Com esse piercingzinho que eu decidi colocar. Mas é isso, meus amores. Quem ficou até o final, comenta. Dá pra fazer um hashtag bem bonito aqui hoje. Hashtag unhas gigantes. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, meus amores. Amo muito, muito, muito vocês. Vocês sabem que eu faço tudo pra esse canal. É maravilhoso. Tchau.